É isso mesmo, Aroudo, manhã de domingo estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil onde a Polícia Militar acabou de entregar um veículo Celta esse Celta de cor prata que vocês estão acompanhando aí nas imagens Detalhe, situação, esse veículo a polícia havia recebido a informação de que estaria circulando aqui no município de Cacoal e a placa dele seria clonada Na manhã de hoje, os policiais patrulhando ali na Avenida das Comunicações localizaram o veículo com as mesmas características placa NCF3652 de Porto Velho e por coincidência é justamente o veículo que eles estavam procurando a placa é de outro veículo que inclusive é da capital a placa do Celta, ainda não identificaram qual é e em contato com a pessoa que estava com o veículo ele relatou que há alguns dias fez uma troca no valor de 7 mil reais ele passou uma motocicleta Falcon em troca desse veículo e com essa situação ele foi trazido à delegacia juntamente com o Celta justamente para dar mais detalhes dessa situação para que possivelmente seja identificado a pessoa que estava com esse veículo ou que praticou esse crime de falsificação do veículo ou seja, porque a placa não é dele possivelmente deve ter mais adulterações e a polícia agora trabalha para identificar quem é o autor desse crime ele também responderá pelo crime de estar com o veículo com a placa clonada e agora fica tudo a cargo do delegado fazer o flagrante, toda essa situação nos últimos dias aqui no município de Cacol tem sido apreendidos muitos veículos que são da mesma materialidade ou seja, que tem placa clonada, que são furtadas em outros estados é trocada a placa aqui no município de Cacol e a polícia vem trabalhando bastante com o auxílio da população para tirar esses veículos de circulação as imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí o Jornalismo da TV Suruí O que é isso?